ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Na Zona Leste, mulher de 49 anos morre depois de ser atingida por uma bala perdida. No ramal do Pau Rosa, homem é preso acusado de assassinar uma mulher. Em Parintins, munições são apreendidas durante uma operação do Exército e da Polícia Civil. Manutenção na Ponta do Ismael vai deixar cerca de 70 bairros sem água nesta quarta-feira. Disputa na ALI, deputados estão de olho na vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, com salário de mais de 30 mil reais. E ainda, altas temperaturas devem continuar até setembro. A sensação térmica pode chegar aos 40 graus. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Manaus tem registrado nos últimos dias as temperaturas mais altas do ano. A sensação térmica pode chegar a quase 40 graus. Por isso, para evitar problemas de saúde, alguns cuidados, como a hidratação, são fundamentais. A palavra de ordem é muita água. Tomar bastante líquido é uma das recomendações para o verão, porque as chances de desidratação aumentam em 80%. O nosso clima é muito úmido e, por conta disso, as pessoas esquecem um pouco de tomar água. Eu digo assim, o nosso corpo é 80% de líquido. O coração, ele bombeia nesse veículo 70% de líquido. Então, se você não tem o hábito de consumir água, você acaba tendo um prejuízo na saúde. Crianças e idosos são os mais atingidos pelo calor. Estou na cabeça e eu sofro ciruzite, ataca muito a ciruzite. Com a variação do tempo, fica gripada nessas coisas assim, garganta inflamada, essas coisas. Os idosos, eles começam a perder a sensibilidade da água, eles não sentem tanta necessidade da água. E as crianças também, primeiro porque elas não sabem identificar o que é sede e o que é fome. E a gente percebe isso nas crianças, que as pessoas deixam de dar água para as crianças e acabam também aumentando o quadro nesse período desse calor de desidratação. E enfrentar a sensação de calor nas ruas de Manaus é uma batalha diária. Parece que está pegando fogo mesmo. Muito quente, parece que a gente está sendo assado. Segundo um estudo do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, as temperaturas em Manaus aumentam a cada ano por causa do desmatamento. Mas ao contrário do que se pode pensar, o lugar mais quente da capital não é a invasão. É o bairro Dom Pedro, uma área nobre. A pouca vegetação, muitas ruas asfaltadas e a demora no resfriamento devido a muito concreto explicam as altas temperaturas do local. E para fugir do sol forte, a saída é recorrer às bebidas e, claro, geladas. Picolé, suco, refrigerante, qualquer coisa. Tudo para fugir do calor. Nesta lanchonete, as vendas aumentam no verão em até 30%. Enquanto algumas pessoas reclamam do sacrifício, que é sair pelas ruas, outras dizem que as altas temperaturas são sinônimo de lucro. Bem melhor cada dia a mais. Muito mais sol? Melhor para nós. Para os especialistas, as altas temperaturas são sentidas com mais facilidade nos horários entre 10 da manhã e 2 da tarde. Manaus tem registrado os dias mais quentes do ano e, segundo o IMED, até setembro o calor deve continuar. Principalmente para o mês de setembro, ainda são temperaturas acima da média na região de Manaus, por causa desse efeito do euninho, que faz com que mais radiação chegue na superfície e aí as temperaturas fiquem mais elevadas que o normal. Pode ultrapassar a casa dos 38 graus, então? A gente indica que chegue em torno dos 40 graus a temperatura do ar. E apesar da impressão ser de que o calor já passou dos 40 graus, oficialmente a média tem sido de 37 graus, com sensação térmica de 38,7 graus. Mas parece muito mais, né? A gente segue falando desse assunto porque a Ponta Negra é um dos locais preferidos dos manauenses para fugir das altas temperaturas. É para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com a repórter Priscila Gama. Boa noite para você, Priscila. Calorão, né? É verdade, Marcela. Boa noite para você e a todos que assistem o Jornal em Tempo. Olha, a gente observa que aqui na Ponta Negra o movimento, né, de pessoas que praticam esportes, corridas e até algumas caminhadas ainda é pequeno, mas acredito que daqui para o fim da noite, até umas 8 horas, esse movimento deve aumentar porque aqui é um dos lugares preferidos, né? Porque justamente aqui é bem ventilado, um local arejado, tem árvores. E além disso, é legal também para praticar esportes. Aqui ao meu lado está a dona Alaí Paula. Ela veio, tirou um tempinho, né, agora no fim da noite para também praticar esporte. Dona Alaí, sempre a senhora faz isso. Como que a senhora se comporta, né, nesse verão? As temperaturas estão bastante altas, né? Como é que dá para associar a prática do exercício físico com esse calor forte? Dá para associar, sim. É importante que a gente pratique, né, atividade física, faça uma alimentação mais leve, né, uma alimentação mais saudável, principalmente bastante líquido, suco, né, saladas, que é para manter a forma e aguentar o verão. Qual é a sensação que dá para sentir aí nesse calor todo? O calor realmente está muito difícil, né? Mas no local favorece, porque é um local mais ventilado, mais arejado. Então facilita também para essa prática de esporte. Obrigada, dona Alaí Paula. Olha, Marcela, esse período do verão deve ser prolongado, porque segundo os meteorologistas, Manaus ingressou no período seco, que é quando as chuvas acontecem em pouca quantidade, né? Então, por isso, até meados de setembro, quando deve ocorrer a transição, né, no período das chuvas com maior frequência, é que deve, então, encerrar o verão. Enquanto isso, beber bastante água, água de coco, e evitar refrigerantes e líquidos, né, que tenham cafeínas. Marcela, eu volto com você aí no estúdio do Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila Gama, ao vivo, lá da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. E nesta quarta-feira, cerca de 70 bairros das zonas norte, oeste, parte da zona sul, além da área central de Manaus, devem ficar sem o fornecimento de água. Olha só nesse calor todo, né? Segundo a Manaus Ambiental, a paralisação é para conclusão dos serviços de manutenção na subestação elétrica da Ponta do Ismael, na zona oeste. O abastecimento deve ser normalizado. Até o fim do dia, a gente espera, né, com esse calor todo. Bom, e hoje a polícia apresentou um homem acusado de matar uma mulher na zona norte de Manaus. Ele foi preso em um sítio, no ramal do Pau Rosa. O crime foi no último dia 16, em um terreno na avenida Torquato Tapajós, Novo Israel. O ferreiro Francinildo Gama Barreto, de 29 anos, disse que usou drogas e tomou álcool com Maria Laudeci Pereira, de 46 anos, e mais um homem identificado como Douglas. Tiveram uma discussão motivada, certamente, pelo uso da droga, de modo que o Francinildo resolveu matar o Douglas, né? E pra isso deu uma facada nele. A Maria tentou gritar, gritou e tal, e pra não chamar atenção, ele desferiu uns golpes nela também. O Douglas, a gente não sabe se ele morreu, acredita que ele conseguiu evadir, apesar de atingido, né, mas a Maria continuou a gritar. E pra ele poder acabar logo com a vida dela e não ser encontrado por alguém, em razão dos gritos, ele resolveu cortar o pescoço dela, fazendo com que ela fosse a óbito no local. Ainda segundo o delegado, logo depois de cometer o crime, Francinildo jogou a roupa dele em um igarapé próximo ao local. A faca usada no assassinato foi apreendida. Francinildo vai responder por homicídio qualificado, e já foi encaminhado à cadeia pública. Caso Douglas seja encontrado, ele será indiciado, também por tentativa de homicídio. Em instantes, mulher morre vítima de bala perdida no Coroá, do Zona Leste de Manaus. E ainda, deputados estão de olho na vaga de conselheiro do TCE. O salário é de 30 mil reais. Os detalhes, já, já. O salário é de 30 mil reais.